Pra chamar a galera pra vir aqui hoje a noite, olha, presenciar essa árvore Ir aqui no palco, o grande show, Hell's Kitchen Project vs Autoramas Na verdade, aqui é o John, vocalista do Hell's Kitchen Não é pra vir hoje? É pra vir hoje, hoje dia 27, se não me engano que eu não dormi Às 19h30, aqui no Parque Municipal, Conexão Vivo www.conexãovivo.com.br, você vai lá, tem todas as informações, o horário, a programação, vem pra cá Vai passar o show, viu? É, vai ter um show ao vivo lá em cima É, é um preguiçoso, você é preguiçoso, você que está louco Viciado de internet, coçando o saco Sabe, ai não posso me desconectar, ai não posso me desconectar Calma, calma, calma Ai meu Deus, ai, eu preciso atualizar Calma, bacalhau Uma promoção relâmpago para vocês São quatro pares de ingressos Para o show que vai começar daqui a pouco, às 19h30 Aqui no Conexão Vivo Autoramas e Hell's Kitchen Project Se você falar o nome de uma música do Autoramas Quer dizer, os quatro primeiros Nesse post aqui embaixo Ganhará Esses pares de ingressos É agora, vai É agora, vai É agora, vai